salve galera tamo aqui mais uma vez vamos colocar um vídeo aqui do agario jogo muito bom só que eu sou uma merda nesse jogo sem jogar estranho não vamos ver até quando eu vou conseguir crescer aqui vamos lá começando dando play esse jogo aqui eu baixei né no google play e tá disponível aí se não me engano para android ios pra pc enfim é muito bom não dá pra viciar já tem uns caras gigantes aqui velho foge foge porque senão já era peguei pode vamos pra cá pro meio uma estrategia velho ó curte ninguém olha os caras até tenta mas não consegue e tá poxa qual que eu fui embora eu tô no cantinho aqui vou tentar pegar esse doido aqui e aí foi mal o edite pouco vacilo também o velho e aí ó o cantinho são sempre os melhores porque ele tem muitas bolinhas isso aqui nem tanto que a a galera já passou por aqui aí ó vacilou meu irmão pego mesmo e maluco ai tá vacilou meu irmão hein mas eu que vacilei um plato errado de desgrama Foge do graça Foge Olha lá Viu? Vamos lá, mais uma vez É um tipo de jogo, cara, que... Deu bug O que a gente acha foi isso, gente? Primeira vez que acontece isso Foge Sai fora No PC, cara, eu cheguei E fiquei em primeiro lugar Só que Pomba aqui, tá Freud Olha aí Pela Taylor Swift Taylor Swift me comeu Tá de sacanagem Pô, mas tá dando bug, velho Eu acho que minha internet tá uma merda Olha aí Vou tentar a última vez aqui Já era Minha conexão tá lenta Galera, vamos ficar por aqui Eu vou tentar arrumar aqui a conexão Vai ter mais vídeo aí Só aguardar Se inscreva no canal se você não tá inscrito Tamo junto, galera Curta aí Dê seu like Valeu Tchau Tchau Obrigado.